Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa revista 4 votos, edição de número 398 de setembro de 1993, ano 34, setembro de 93, edição 397. Está aí, com essa linda capa, Vectra, na pista a 190,6 km por hora, o triunfo da GM para virar o mercado, aqui ó, é capa e contra capa, olha que legal, som, 82 ideias para equipar o seu carro. Comparativo, Gol Célio 1.6 com motor AP, derruba AE, tira tema, Honda NSX, BMW M5, Nissan 300 EX e Mercedes 500 SL, rompem a barreira dos 250 km por hora, concorra a uma Suprema, ainda está o concurso, desdobre a capa e acompanhe o show de atrações. Ford F1000, mais valente contra ação 4x4, o Mazda 626, ó, que legal, carro, cinema, um campeão de bilheteria, missões Guaranis, agora o roteiro rodoviário chega ao lado argentino, emoções na pista, revolução da francesa na Fórmula 1, Por que Mansell faz tanto sucesso na Indy? Raul Boesio, enfim, no primeiro time, suspeita de fraude dos argentinos, agita a Fórmula 3. O espetáculo dos karts da terra, Confederação Brasileira de Automobilismo, Veta, Fórmula Tempra. A adrenalina na Fórmula Ford acaba em briga. Linda essa capa e contra capa, lindo demais o Vectra, né? Sensacional. No final do vídeo eu apresento esse suplemento aqui, ó. Parte integrante da 4 rodas 398, não pode ser vendido separadamente. Bateria Delco. Tá aí, ó. Vamos lá. Vamos apresentar e eternizar mais umas lindas páginas de mais uma linda edição da nossa querida revista 4 rodas. É quase uma peça só. Olha que interessante. Uma propaganda da GM com ômega e suas... Exige espécies genuínas de GM para o seu chefrolet. Carta leitor aqui de Carlos Costa. Os números do mercado. Precisão de mestre. Relojoeiro. Olha aí. O índice aqui, que legal. Olha o Prost, sua Williams. O Vectra, bem legal. A F1000, linda. Coupé, o novo esportivo da Fiat. Muito lindo esse cara, né? Projetado para... Pela... O estúdio Pini Farina. O Coupé Fiat chega a 240 km por hora. De velocidade máxima na versão turbo. Bem legal, né? Night and Day. Ainda mais equipado. Renau Clio. Spirit S4. A evolução do filho único da Lotus. Olha que lindo. Como sempre falo, passo aqui a revista em revista. Apenas eternizando suas páginas aqui no YouTube. Se caso alguém queira ler uma matéria em específico, deixe aqui nos comentários ou pelo Instagram. Arroba Garagem do Chico. Faço com o maior prazer uma foto, um vídeo e envio para vocês. Mas da fábrica AZ1. Com portas, asa de gaivota. Bem legal, né? Olha o Rolls Royce. Que lindo. Quero agradecer ao Ford Explorer. Que lindo. Agradecer a todos os amigos que apoiam e incentivam o canal aqui. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Estamos aqui com... Esse aqui é um vídeo de número 300 e essa edição é 398. Mas passamos de 400 vídeos já, né? Contando com as edições especiais, as edições novas. E sempre tem o pessoal me ajudando, me apoiando. Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz sempre com o apoio. E juntos nessa saga aí. Troca de penis. Olha, longa duração. Muito obrigado mesmo. Só faz sentido com o apoio de vocês mesmo. Aqui, longa duração ainda. Os carros que estão concluindo. Os testes. O Ipanema já está terminando a longa duração. Já está indo a caminho do desmonte. Bem legal, né? Porque são vários carros que estão sendo testados, né? Todo mês. Testam juntos. E quando o carro atinge os 60 mil. Ele vai para aquele teste das peças, do desmonte. Então, o próximo que vai entrando no desmonte. Que deve vir já na próxima edição, talvez. A caminho do desmonte. A Ipanema SLE 1.8 EFI. Está aí, bem legal. Todos os carros que estão na frota do longa duração. E o que mais rodou. Que já passou dos 60 mil é a Ipanema. O próximo é o Uno que está com 44 mil. O Cadete está com 39 mil. E o que está menos rodado é o logo CL 1.8. Está com 9 mil quilômetros. Bem legal, né? Então, a Ipanema. Bem provável que na próxima edição. Ou nas duas próximas edições. Não deve passar disso. Ela já deve estar ao desmonte da Ipanema. Carro motorista. Olha que linda essa propaganda do tipo. Sou muito fã desse carro. Tipo, modernidade tipo nenhum outro. Conforto tipo nenhum outro. Aerodinâmica tipo nenhum outro. Está aqui, olha. Que legal, né? Muito lindo. Olha essa foto. Isso aqui vale um quadro. Sensacional. Um carro tipo nenhum outro. Enfim, infelizmente esse carro ficou muito mal visto, né? Por alguns problemas mecânicos, problemas elétricos. Mas é um carro que eu acho muito lindo. Gosto muito. Igual o tempo. Enfim. Viagem. É, vou lá. Competição. A festa Mambembe. Da Fórmula 200. Arma da Gême para conquistar o mercado. Olha que lindo. Matéria de capa. Ele vem para brigar com o Tempra. Santana e Versalhes. E mostra que tem virtudes de sobra para isso. É muito lindo o Vectra, né? E um carro que teve uma vida longa, né? Ganhou mercado e viveu com muita dignidade na nossa indústria, no nosso mercado. E aí é um carro excelente, né? Quem já andou, quem já teve um, vai concordar com isso. É muito bom esse carro. Língas atuais, aerodinâmica e conforto. Vectra CD. Ele chega para disputar espaço Contempla. Mais um projeto bem sucedido da Opel, né? Alemã. Que foi... Que veio para o Brasil, né? Olha o nosso Fusquinha Itamar. Ué, a tendência são linhas arredondadas. Eu tive um Itamar 95 branco. Carro incrível. Sou muito fã desse carro. Muito legal, né? Gol CL. AE 1600 versus o AP 1600. O famoso motor AP. Os 80 cavalos de potência do revigorado motor AP dão o show de eficiência sobre o OAE. E o Gol readquire a agilidade. Esse motorzinho AP ficou muito famoso, né? Mais heróis igual o consumo. Vitória do AP 1600. Ficha técnica. Força total, tração 4x4. A Ford aposta na Ford F1000 Diesel. Turbo com reduzida elétrica. Uma picape mais do que valente. Bem legal, né? Olha que foto incrível. Sensacional. O desempenho e a segurança dos dois pontos bem fortes. Uma picape que a gente viu muito nas ruas, né? Rosemary e Rosângela aqui. Frente Versus. Gêmeas alucinantes. Capa da Playboy. Na hora H, você escolhe um Honda. Olha o Honda Civic. Honda Civic sempre muito lindo, né? Bem bacana. Aqui chegando ao Brasil também. Revolução em estilo. Belo design. Apenas um dos predicados do Mazda. 626 GLX. Um modelo compacto com conforto de carro grande. Bem legal, né? Lindo demais também. Hightech. Um Monza de laboratório. Olha que legal se atrapalhando. Sensacional. Som. 82 ideias para o seu carro. Muito bacana, né? Aqui. Quem nunca... Eu lembro quando criança. Saía com o meu irmão. Ele tinha que tirar o toca-fita do carro, né? Depois em 94, 95 começou os CDs. É bem legal, né? Ele tinha as disqueteiras. Sensacional isso aqui. Muito legal mesmo. E tinha gente que tinha o toca-fita no painel. E tinha a disqueteira escondida dentro do porta-luvo. Ou lá atrás no porta-malas. E fazia o som. Sem falar nos amplificadores. Tojo, né? Muito legal. E o rádio? Nossa, tinha que ser pai, né? Bons tempos. Bons tempos. Propaganda daqui. Philips. A saga Guarani em terras argentinas. Bem legal, né? Aí, ó. Pra quem curte um viajar. Paraguai, Argentina. Que mapa aqui, ó. Brasil. Deve ser muito legal esse passeio. Freios é várias. Em cartaz, ó carro. O elenco do Ferrari, Batmove e outras estrelas de quatro rodas. Olha que lindos. Carro sempre teve uma... No cinema sempre foi uma atração à parte, né? Ó o Cristine, o carro assassino. O Herbie, se o meu Fusca falasse. O Batmove. Ó o DeLorean de Volto para o Futuro. O carro, um ator versátil em todos os gêneros. E realmente é mesmo, né? Quantos filmes envolvem carro e quantos carros icônicos, né? Bem legal. Réplicos usados nos filmes viram raridades. Bem legal, né? Os importados dão um show de velocidade. Qual é o carro mais veloz? Seis estrelas encaram o desafio na reta de Viracopos. Olha que legal. Olha que grande desafio. Que foto linda. O Honda NSX chegou a 258,2. Chegou na frente da Mercedes 500 SL. Depois veio o BMW, M5, Nissan, Mixubishi, Mixubishi Eclipse. Bem legal, né? Que grande comparativo. Responda rápido. E que tal ganhar uma Suprema aqui? É só preencher, enviar para a promoção. Fórmula 1. Fala francês. O Patriotada. Deu certo. Prost. É a Tetra com motor Renault. E a gasolina Elf. Agora a França manda nas pistas. Atenção que interessante. Combustível Elf francês. Motor Renault francês. Piloto Prost francês. Tá aí, ó. Muito legal essa aqui, ó. A perninha do Sonic aqui por desenhada no carro, né? Eu acho muito legal essa pintura. Na sua estreia, a Renault perdeu para um jumento. Erros no meio do caminho do professor. Renault mata Ligier. Renault lidera o pódio dos times franceses. Interferência de Mitterrand garante Renault na Ligier. Luta pela morte de quatro pilotos. Tá aí, ó. Aí, tá assim. No videogame da McLaren, me traiu um gano-ring. O obsessivo Prost quer agora igualar a marca de Fangio. O conquistador da América. Seis razões que explicam o sucesso de Mansell nos Estados Unidos. Ó, bem legal. Cara bem carismático, né? O demônio que aterrorizava na Indy. Raul Boese acaba com qualquer dúvida sobre o seu talento e se impõe como um dos melhores pilotos da Indy. Bem bacana esse aqui também. Kart Cross. Reagir para não naufragar. Fórmula Chevrolet a estocar. Inimigos prediletos. Na Fórmula Ford. Marcas e pilotos. Fórmula 3 Sul-Americana. Mercado de automóveis aqui, ó. Carros usados. Carros novos. Sempre bem legal. O ranking dos mais vendidos no mês de julho. Mas eu acho que isso aqui é mês de agosto, né? Só não mudaram o nome ali. Aqui, como essa revista de setembro, aí, ó. Temos um erro. Mercado de automóveis. Vitrine. Tartas. Em defesa do leitor. Correio técnico. O ranking, aqui, eu vou mostrar para o meu amigo Maurício. Nacionais. Aí, ó. Só para usar o vídeo. E importados. Vou ter que voltar a revista aqui, ó. Porque eu acho que eu comi bola no ar. Propaganda. Bastidores. Olha aqui, ó. Peças. Uma nova geração de Chevrolet. Peça. Uma nova geração de tecnologia. Uma peça só. Bem legal essa propaganda. Que eu comi bola e não apresentei. Eu só quero tirar uma dúvida. Se aqui, na. Se também está errado aqui, ó. Rank. Ah, também está julho, ó. Eu queria ver se estava em agosto. E aqui. Bateria. A energia indispensável para mover, iluminar e sinalizar. Um elemento fundamental para a sua segurança. Produzido energia no carro, no próprio carro. Interessante. Problemas e soluções. Está aí, ó. Mais um suplemento que deve ser bem difícil de encontrar, né? Porque é um informe publicitário. Essas coisas sempre se perdiam, né? Está aí. Se gostaram do vídeo, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram, arroba Garagem do Chico. Até a próxima edição. Valeu! Tchau. Tchau.